Dizem que paixão Dizem que paixão não mata, mas maltrata o coração Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no seu coração Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no seu coração Vem morena, vem morena meu amor 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 Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no seu coração Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no seu coração Vem comigo morena, pra sempre meu amor Me envolver nessa ginga, faz subir meu calor Vem comigo morena, pra sempre meu amor Me envolver nessa ginga, faz subir meu calor Dizem que paixão não mata, mas maltrata o coração Dizem que paixão não mata, mas maltrata o coração Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no seu coração Dizem que paixão não mata, dizem que paixão não mata, dizem que paixão não mata, mas maltrata o coração Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no seu coração Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no seu coração Vem morena, vem morena, meu amor Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no seu coração Dizem que paixão não mata, dizem que paixão não mata, dizem que paixão não mata Dizem que paixão não mata, dizem que paixão não mata